Agora nós vamos tentar fazer a fronteira agora, tem que ser feita antes as 4 e depois ela fecha. Então aqui é a última cidade da Índia, a Tari. Dá uma olhada. Pessoal, nós estamos caminhando aqui para chegar na fronteira do Paquistão. Olha, aquela porta lá na frente. A gente não sabe a complicação que vai ser, esse vício de entrada. Pessoal, ali na frente é a fronteira do Paquistão, dá pra ver. Nós vamos pra lá agora. São quase 4 da tarde. Deu tudo certo, a cidade da Índia, a imigração, a alfândega, não tem problema nenhum. Vamos agora ver no lado muçulmano o que é que vai acontecer lá. Aqui há alguns minutos, a hora que eu passar lá toda a documentação, eu volto pra falar. A gente chegou no meio da fronteira. Do meu lado direito é Paquistão, do meu lado esquerdo é Índia. Então dá uma olhada aqui como que é feita a divisão. Pessoal, depois de quase uma hora de documentação, de trâmites burocráticos, de imigração e de alfândega, conseguimos sair lá da Índia, que é aquela porta lá do fundo, e chegamos aqui no Paquistão. Já estamos aqui a uns 500 metros aqui dentro. Daqui um pouco nós vamos continuar nossa caminhada pra Lahore e depois Islamabad. Mas olha, agora já estamos no Paquistão. Não tem mais o que segura a gente. Nós estamos aqui na fronteira do Paquistão com a Índia e nós vamos ver agora a cerimônia de troca de guarda entre os dois países, que é uma coisa muito turística aqui na região. Vale a pena. Mas olha, agora já estamos aqui no Paquistão. Pessoal, estamos aqui em Paquistão, na cidade de Hawa Ping. Não liga pro meu cabelo que está seco. E a gente acabou de sair do trem chegando lá de Lahore, lá no sul. Nós acabamos de chegar no lugar que a Benazir Bhut foi assassinada agora há três meses atrás, quando teve aquele ataque suicida. Então o taxista trouxe a gente pra conhecer exatamente o ponto que estourou a bomba, que matou ela e matou mais 27 pessoas nessa explosão. Dá uma olhada no ponto que foi que ela recebeu o atentado suicida. Estou aqui no centro de Hawa Ping, que fica a 25 km de Islamabad, aqui no Paquistão. Agora nós vamos caminhar aqui na cidade, vamos ver essa mesquita que pela veste deve estar vindo no fundo. É uma cidade muito legal, mas muito problemática, porque existe uma certa violência que a gente não estava esperando. E existe muito ataque suicida de bomba, então a gente está um pouco esperto de não ficar em lugar público. Porque a gente acha que eles podem ver estrangeiro e podem querer vir fazer alguma coisa contra a gente. Vamos lá! Pessoal, estamos aqui em Islamabad, capital do Paquistão, no monumento aos heróis da guerra islâmica que houve aqui com a Índia um tempo atrás. E nós estamos no topo de uma montanha, então dá pra ter uma ideia mais ou menos a distância, mais ou menos alguma coisa sobre como é a cidade aqui. A cidade é linda, é bonita, é bastante florida, muita árvore, é como se fosse uma Brasília planejada. Então é uma cidade que não é tão antiga, porque a capital era em outro lugar, mas dá pra ter uma noção de como que funciona isso aqui. Essa é a mesquita que o rei Faisal, da Arábia Saudita, doou pro povo do Paquistão. É considerada a segunda maior mesquita do mundo. Aqui nos arredores da cidade de Islamabad, o Paquistão. Olha que interessante esse macaco aqui, dá uma olhada o que ele faz, dá uma olhada. O que ele era hoje? Eu estou agora com Manorada, Carolina, E aí O que é isso? 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma